No vento da minha fala Uma aragem de ternura Em melodia queimada Adoçando esta amargura Soprando trovas de mãe Leva para nós o medo Esta canção de coragem Sussurrada em segredo E a fonte continua cá, como outras fontes, no mesmo lugar, em muitos lugares como este Volto a lavar nela o meu rosto, a minha alma As feridas e medos Espelham-se nas águas as rugas, cada uma com a sua história Poucas felizes, mas muitas histórias Tantas, imensas histórias cujo final teria de ser diferente, não sendo Serão arrugas o sinal da passagem do tempo, da crueldade das escolhas Não escolhi fugir Sai, corre, rumo ao desconhecido, foge da humilhação, déspete da amargura Caminha, caminha E se diz os pés em sangue Dos vivos que não a conseguem vislumbrar Atrevo-te a sonhar, a planear, a conhecer A ser, atrevo-te a ser A tua individualidade, no teu caráter, opções e opiniões Vai, caminha Caminha, não lamentes Não vires uma única vez olhar para trás O teu futuro começa longe Depois do adeus Correm rumores vindos de Lisboa De homens que nunca se uniram nas suas crenças e ideais Alvoroços de homens livres Montados numa coragem inspiradora Os céticos dizem que são loucos Os românticos acham-nos obra do imaginário coletivo A gente de bem anseia pela sua chegada E os políticos Os políticos refletem o seu temor no ódio visceral que lhe dedicam Uns dizem que são soldados Outros apenas arruaceiros de expressão mínima Os heraldos da desgraça Uns por medo Outros por fidelidade à doutrina Falam de um movimento de jovens Sem peso no pensar Imaturos Apenas seguindo o impulso do sangue quente que lhes enche as veias Sedentos da glorificação das duas vaselhas E o povo É gente que sofre em silêncio Num corrupio de informação Ora tardia Ora manipulada Esses esperam Esperam algo que anda no ar No olhar das pessoas Nas conversas em surdina Esperam apenas que algo bom aconteça E que algo de bom traga Eles estão a chegar Eles estão a chegar Eu vejo que sim Eu vejo que sim A salvação está próxima Sofram Com paixão de ninguém Tenham eles muito ou pouco juízo Eles vão chegar Fala-te Fala Acabou As palavras daquela louca No ar No olhar menos fosco das pessoas Pairava a ideia de que algo se iria passar Fala-te 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 Fala-te